Tesouro Educa Mais, novo tipo de título público lançado e disponibilizado hoje para início das negociações, dia 1º de agosto de 2023. Nesse vídeo eu vou explicar para você o que é o Tesouro Educa Mais, quais as vantagens e desvantagens, vale a pena investir ou não. Para quem faz sentido e sim, para uma parcela de pessoas faz muito sentido, é muito interessante. E vou te explicar, obviamente, todo o funcionamento, como funciona esse tipo de título Tesouro Educa Mais. Só que antes de eu te explicar todos os detalhes sobre isso, quero que você mande nos comentários, rapidamente, manda aqui embaixo nos comentários. Você já investe no Tesouro Direto? Sim ou não? Em algum tipo de título público? Sim ou não? Se for me ajudar a eu entender se vocês investem no Tesouro Direto e se faz sentido eu gravar outros vídeos futuros sobre algumas novidades, atualizações sobre o Tesouro Direto em si. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar pelo que é. O que é o Tesouro Educa Mais? É um tipo de título público criado com foco em estimular as pessoas a pouparem para pagar a educação, eu entendo que, dos seus filhos. Eu entendo que, universidade. Você vai entender o porquê por meio do funcionamento de toda a sistemática do Tesouro Educa Mais. E na minha visão, essa é uma tentativa do governo de tentar roubar um pouco do espaço da previdência privada. Previdência privada que é um dos grandes alvos de investimento da maioria da população. Então eu acredito que o governo federal, por meio do Tesouro Nacional, que regula o programa Tesouro Direto, está tentando roubar uma fatia, uma parcela dos bancos, das gestoras, desse volume de dinheiro investido em previdências. E, basicamente, como que funciona esse Tesouro Educa Mais? Para você entender em detalhes. O que acontece? O Tesouro Educa Mais é um tipo de título que paga uma rentabilidade atrelada à inflação. Então ele vai pagar para você uma rentabilidade, por exemplo, da inflação do ano mais 5% e pouco, inflação do ano mais 6% e pouco, então é muito similar, é muito semelhante ao Tesouro IPCA Mais. Só que tem uma grande diferença. Quando você investe num Tesouro IPCA Mais, você está emprestando dinheiro para o governo federal, porque o investimento em renda fixa é isso, é o empréstimo que você faz. Então você está emprestando dinheiro para o governo federal. E o governo federal está dizendo para você, então digamos que você investiu num Tesouro IPCA Mais com prazo para 2029. O que vai acontecer? Lá em 2029 você vai receber o valor que você foi lá e investiu, acrescido de uma rentabilidade. Qual a rentabilidade? Inflação mais determinado percentual. Qual a inflação? Inflação do dia do investimento que você fez até a data de vencimento do título, ou seja, o prazo da validade dele. Então você ganha a inflação desse período, mais uma determinada taxa de rentabilidade, que hoje está na casa aí dos 5%, 5.2% ao ano. E aí você recebe todo esse valor lá no final, lá em 2029. O Tesouro Educa Mais, ele é um pouco diferente, porque ele funciona de uma forma muito semelhante, é uma novidade que a gente teve em 2023 também, que foi o Tesouro Renda Mais. O Tesouro Renda Mais, você também recebe uma rentabilidade atrelada à inflação, então inflação mais determinado percentual, só que você fica recebendo um fluxo de recursos durante 20 anos, que o foco aqui do Renda Mais é aposentadoria. O Educa Mais, ele diminui esse fluxo para 5 anos, fluxo de pagamento da rentabilidade que você obteve. Então como é que funciona? Digamos que você foi lá e investiu num Tesouro Educa Mais com a data de vencimento para 2030. Então o que acontece? A partir de 15 de janeiro de 2025, você começa a receber o fluxo de pagamento desse título. E qual é a grande ideia? 5 anos é mais ou menos o prazo da maioria das faculdades, dos cursos de graduação que você tem por aí. Então a grande ideia seria você custear a faculdade do seu filho, da sua filha, né? Então você recebe esse fluxo de pagamento durante 5 anos antes da data de vencimento. Então, ah, eu tenho, por exemplo, um filho que está nascendo agora e vai para a faculdade daqui a 18 anos, quem sabe? Então você vai buscar uma data de vencimento para daqui a 18 anos? Não, para daqui a 23 anos, né? Por quê? Porque você vai recebendo esse fluxo de pagamentos daqui a 18 anos, de 18 até os 23 anos, que é o período que ele completa a sua graduação em geral. Tem faculdades, tem cursos que aí vai ser 6 anos ou 4 anos, tem uma diferença, mas eles pegaram a média dos 5 anos aqui. E um grande ponto positivo é que esse fluxo de pagamentos é mensal. E mais do que isso, o Tesouro Direto, o Tesouro Nacional, por meio do programa Tesouro Direto, eles não obrigam você a comprovar que você está gastando em educação, em universidade, algum gasto dessa natureza. Então você pode investir com outro foco, com outro objetivo. Então eu já puxo um alerta aqui, olha só. Quem investe com o foco em viver de renda, investe uma parte do seu dinheiro no Tesouro Direto com foco em viver de renda, até então só tinha a opção de investir em títulos públicos com juros semestrais. E aí recebia esse rendimento de forma semestral para não precisar pegar um renda a mais, que particularmente eu não sou muito chegado, não gostei muito da ideia. 20 anos de fluxo de pagamento é muita coisa. Então tinha que investir em Tesouro IPCA+, por exemplo, com juros semestrais. E aí recebia semestralmente essa taxa de rentabilidade. Agora você pode investir no Tesouro Educa Mais. Você tem essa possibilidade de não usar para gastos com educação, porque você não tem a obrigatoriedade de comprovar isso. Inclusive eles deixam bem claro que não tem a obrigatoriedade de gastar com educação. E você pode usar efetivamente para receber uma renda mensal vindo do seu investimento no Tesouro Direto. Um outro detalhe importante aqui, existe uma carência de 60 dias quando você faz esse investimento. E basicamente isso aqui a gente não tem nos outros tipos de títulos públicos. Em geral você investe no Tesouro, alguma coisa, IPCA+, prefixado, selic, você não tem carência. Você investiu hoje, se você quiser vender amanhã, você pode vender esse título. Mas como o foco do Tesouro Educa Mais é você fazer esse investimento a longo prazo, por um tempo mais alongado, existe uma carência de 60 dias e após esse período o Tesouro Nacional diz que vai ser possível vender os títulos a preço de mercado. Ou seja, ao preço que aquele título tiver sendo negociado naquele mesmo dia. E aí tem um outro ponto, se forem levados até o vencimento esses títulos, como assim? Se eu comprar hoje e mantiver até o vencimento, no meu exemplo que eu dei para você aqui até 2030. O que é que vai acontecer? Os investidores vão ter como benefício extra, isso aqui é uma novidade também, a isenção da taxa de custódia da Bolsa. Vindo isso como assim? Tesouro Direto, Bolsa, são coisas diferentes. Calma, já vou te explicar. Se o fluxo mensal a ser recebido for equivalente a até 4 salários mínimos. Então deixa eu explicar isso aqui. Hoje, quando você vai investir no Tesouro Direto, em qualquer tipo de título, e você, e para o caso do Tesouro Selic, você investir mais de 10 mil reais, você tem que pagar uma taxa de 0,2% ao ano para a Bolsa de Valores. Por quê? Por mais que seja investimento em renda fixa, a Bolsa de Valores, ela faz a custódia, ela faz toda a intermediação de todo esse seu investimento aqui. Então, como é utilizado todo o mecanismo, o ferramental, os sistemas da Bolsa, tem uma taxinha que você paga para a própria Bolsa, porque as plataformas delas são utilizadas nessa negociação, nesse investimento. Se você fizer o investimento no Tesouro Educa Mais, e você levar até o vencimento, ou seja, esperar até o prazo de validade, receber os cinco anos de fluxo mensal, limitados a até quatro salários mínimos, ou seja, se a parcela mensal que você receber for equivalente a até quatro salários mínimos, você vai ficar isento, isenta de pagar essa taxa de custódia que a Bolsa de Valores cobra. Se o valor que você receber mensalmente ultrapassar essa faixa dos quatro salários mínimos, na minha visão, acredito que lá desse período, e não o salário mínimo de hoje, vai ter uma cobrança de uma taxa de 0,1% ao ano referente ao excedente. Então imagina assim, digamos que o salário mínimo lá em 2030 esteja em R$2.000, e você vai receber R$10.000 por mês desse fluxo de pagamento mensal do Tesouro Educa Mais. R$8.000 vai ser equivalente a quatro salários mínimos, então você vai ter um excedente de R$2.000 de fluxo mensal. Referente a esses R$2.000 aqui, você vai pagar 0,1% como taxa de custódia da Bolsa. Então te dá um benefício, você pode ver que é um estímulo do governo federal para você investir no Tesouro Educa Mais, tá bom? Outro ponto aqui, isso aqui é um outro ponto importante, uma novidade. Por outro lado, se ocorrer a venda antecipada do título, a cobrança da taxa de custódia ocorrerá de forma regressiva. E aqui existe uma punição muito grande para quem faz marcação ao mercado, para quem vende títulos antecipadamente. Olha só, se você investir por até sete anos, vai ser cobrada a você uma taxa de 0,5%, ou seja, 0,5% ao ano sobre o valor vendido. Então você é punido em 0,5%, sendo que você tem uma taxa de custódia que é 0,2%. Então claramente é o Tesouro Direto dizendo assim, não faça vendas antecipadas, não vendo antecipadamente esses títulos aqui, porque o foco não é especulativo, o foco é investimento a longo prazo. De sete a 14 anos, a taxa vai ser de 0,2% ao ano, que é a taxa normal, taxa de custódia da B3, e acima de 14 anos, essa taxa será de 0,1% ao ano. Então existe uma punição clara para quem quer vender antecipadamente os títulos, para quem quer especular com a dívida pública federal, porque a gente às vezes não vê, mas quando a gente empresta dinheiro para o governo, a gente está lidando com o orçamento federal, com o planejamento da dívida pública do governo. Então eles não querem que você fique comprando e vendendo toda hora. E já existem 16 opções disponíveis. Se você ver aqui na tela agora, você está vendo essas opções disponíveis, a gente tem até a data de vencimento, até o prazo de 2041, e olha que legal, tem todos os anos. Então você pode investir, você pode praticamente escolher a data de vencimento do título, não tem assim pingado como tem no Tesouro PSA+, a 2029, 2035, 20... Não, aqui você tem todos os anos, que é muito interessante. E agora entendendo o que é e como funciona, vem a grande pergunta, vale a pena investir nisso? E olha só, eu vejo essa iniciativa como uma iniciativa muito interessante por parte do governo federal, na figura do Tesouro Nacional, que coordena esse programa de Tesouro Direto, que nos permite emprestar dinheiro para o governo federal e ganhar uma rentabilidade com isso. É uma tentativa temática para chamar atenção, principalmente para aquelas pessoas mais desavisadas, para as pessoas que não querem dedicar muito tempo aos seus investimentos. empresas. E muita gente vai acabar entrando nesse tipo de investimento, porque é algo temático que mexe um pouco com esse planejamento, foco nos filhos e tudo mais, na educação, e eu acho isso benéfico. Entretanto, a gente tem que parar para refletir uma coisa. Você contar, olha que interessante isso, você contar 100% com um investimento para um foco, para um objetivo, na minha visão é uma grande irresponsabilidade. Você olha para trás, para o passado e você vai ver o quê? Que a nossa moeda não tem nem 30 anos. E você está colocando, quem sabe, todas as fichas do futuro dos seus filhos ou do seu futuro em um investimento só? Na minha visão, não faz sentido. A gente dedica muito tempo, dedica muito tempo para renda ativa, ou seja, para o trabalho, para atividade elaborativa, para a gente gerar dinheiro. E a gente tende a negligenciar esse patrimônio que a gente tem acumulado. A gente sua, batalha para caramba para gerar dinheiro, mas aquele dinheiro que pode estar trabalhando pela gente, a gente geralmente busca uma solução mais rápida, uma solução que vai demandar menos esforço, quando na verdade aqui está o potencial de você conseguir abandonar esse esforço árduo mais rápido, ou pelo menos diminuir o ritmo, ou pelo menos você ter a possibilidade disso. Então, uma carteira diversificada sempre vai ser o melhor caminho, eu só quero pontuar, quero destacar isso especificamente. Mas eu vejo que sim, faz sentido o Tesouro Educa Mais para aquelas pessoas que querem viver de renda daqui a um determinado tempo. Então, por exemplo, digamos que eu tenho no meu planejamento aqui, eu tenho um patrimônio X, que daqui a cinco anos, os meus planos, eu já consigo começar a viver de renda passiva. E aí, eu vou lá, o que eu faço? Eu pego um Tesouro Educa Mais com prazo para daqui 10 anos. Por que um prazo dá para daqui 10 anos? Por que um vencimento para daqui 10 anos? Porque antes, 10 menos 5, vai bater nos 5 anos do meu prazo para viver de renda. Com os 5 anos, eu já vou passar a receber fluxos de pagamentos mensais pingando na minha conta. E aí, eu consigo ter uma parte da minha carteira, que digamos, eu quero ter uma parte da minha carteira, eu considero que todo mundo deveria ter, uma parte da minha carteira em renda fixa, e dessa parte, eu vou ter um fluxo de pagamento mensal, que é muito melhor do que o próprio Tesouro Renda Mais, na minha visão, porque lá o fluxo de pagamento é durante 20 anos, então você fica com o dinheiro meio preso, meio travado, com algumas punições para você resgatar antes. Ou também, e também, melhor do que o próprio Tesouro IPCA Mais com juros semestrais, porque aí você receberia somente de forma semestral. Então, eu considero muito interessante para uma parcela da sua carteira de investimentos, uma parte, não totalidade, mas uma parte da sua carteira de investimentos, para você que quer viver de renda daqui um tempo, que seja daqui 5, 10 anos, eu não pegaria um título com prazo tão longo assim, tá? Máximos 10, 15 anos, mas não mais do que isso. E eu deixo aqui, novamente, um ponto de atenção muito importante para você. Não aposte todas as suas fichas nesse tipo de título, até porque, se a inflação for muito elevada no Brasil, mesmo tendo a rentabilidade da inflação mais um determinado percentual, que hoje aí está na faixa dos 5 e pouco por cento para investimento, você pode ter um rendimento real negativo, ou seja, ter uma rentabilidade abaixo da inflação. Nesse caso, você acha ou você tinha planejado que você ia viver da renda dos seus investimentos, só que, na verdade, os preços de tudo que você compra no dia a dia estão subindo mais, estão com uma alta maior do que a rentabilidade dos seus investimentos. E aí você começa a perder poder de compra e acabou a sua liberdade financeira, sua independência financeira, você vai ser obrigado a voltar à sua atividade laborativa. Então, não aposte todas as suas fichas. Poxa, Vinícius, tem como isso acontecer? Tem, eu vou te mostrar um exemplo agora. Vamos lá, vamos para uma planilha no Excel que vai ficar mais fácil de você entender. Olha só esse exemplo que eu preparei para explicar para você essa questão. Imagina que você foi lá e decidiu investir no Tesouro Educa Mais com prazo para 2030. Esse é o título, tá? Se eu pegar a rentabilidade de hoje, quanto que está essa taxa, quanto que está rendendo, está rendendo IPCA mais 5,14% ao ano. E digamos que a gente tem um período de inflação muito elevado, por N motivos, por qualquer questão que a gente até pode não conseguir nem contemplar hoje. O que acontece? Digamos que essa inflação fique na casa de 31%, uma inflação média de hoje, do dia do seu investimento, até lá 2030. Qual que vai ser a sua rentabilidade geral do investimento? Vai ser esses 31% mais, que é o IPCA médio, do dia que você investiu até 2030, mais 5,14%. Ou seja, 36,14%. É uma somatória muito simples, tá? Só que, quando você vai pagar imposto de renda, você tem imposto de renda mínimo a pagar, né? Os títulos públicos, eles seguem a tabela regressiva de imposto de renda, que você paga 22,5%, depois 20%, depois 17,5%, e o mínimo de 15% para mais de dois anos de investimento. Então, o mínimo que você vai pagar é 15% do imposto de renda. E, se a gente for verificar e pegar esse percentual aqui, 36,14%, diminuindo o 15% do imposto de renda, qual que vai ser a sua rentabilidade após o imposto de renda mínimo de 15%? 30,72%. 30,72%. Então, qual que vai ser a sua rentabilidade real aproximada? Que eu fiz aqui, um cálculo de subtração para ficar mais simples para vocês, embora deveria ser um cálculo de desconto, mas, de qualquer forma, vai ficar negativo. A sua rentabilidade vai ficar abaixo da inflação, em 0,28%. E qual é o grande motivo? O imposto de renda que você paga não é somente sobre a rentabilidade acima da inflação, mas é sobre a rentabilidade como um todo. Então, se a inflação for muito elevada, você pode ter um ganho real negativo, ou seja, um ganho abaixo da inflação, o que não adianta muita coisa. E aí, me diz agora, agora que você entende como funciona o Tesouro do Camais, qual a sua visão? Você vai investir? Manda aqui embaixo nos comentários, sim ou não, o que você achou? Manda as suas percepções do Tesouro do Camais, que eu quero saber também a sua visão sobre esse novo tipo de título público, que eu, sim, achei interessante. Tá bom? Se esse vídeo fez sentido para você, toque aqui embaixo no botão de gostei, compartilhe com os cinco amigos, te inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque não adianta nada se inscrever e não receber as notificações de todos os vídeos que a gente grava periodicamente aqui para você. Tá bom? Se inscreve, ativa o sininho e te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais!